Contrate um DJ que faça a diferença É sucesso DJ Tom Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Ai, coração, vai ser com ela onde foi Ai, coração, vai ser com ela onde foi Dança só no mar, guardar e não olhar O amor faz perder e encontrar O amado está aí, ao lembrar de um amor Todo dia não soube cuidar Ai, coração, vai ser com ela onde foi Ai, coração, vai ser com ela onde foi Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, vai ser com ela onde foi Ai, coração, 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 vai ser com ela onde foi Não soube cuidar Canção, riso em dor Melodia de amor O momento que fica no ar Contrate o DJ que faz a diferença E sucesso em DJ Tom